Olá pessoal, vamos começar nossa segunda aula do curso de Fundamento de Desenvolvimento Web pelo Medtech. Nessa nossa aula, nós iremos abordar os seguintes tópicos. Primeiro, oportunizar a reflexão acerca dos conceitos inerentes à área de design, em especial o design para o web. Estruturar informações explorando a anatomia de páginas web e diferenciar os elementos presentes em páginas web. Então vamos lá. Os conceitos importantes com relação ao web, nós temos primeiramente o conceito de design. O que é design? Design, gente, é o propósito para qual nós iremos fazer a nossa página web, qual é o objetivo. Então, vamos traduzir para o inglês. O design é muito associado ao projeto. Como é que vai estar estruturada essas informações, a página efetivamente da web. O site é um conjunto formado por uma ou mais páginas web. Então, gente, nós temos o conceito de páginas web. Um site pode ser uma página web ou um conjunto dessas partes. A página web, obviamente, é um documento com um conjunto de elementos que são acessados pela web. Então, quando você tem uma página web, você tem um documento. E nesse documento tem um conjunto de elementos e que esses elementos só podem ser acessados se for via web. E o conceito do web design, gente, é a técnica apropriada de estruturação da informação. Então, o design está associado ao propósito, objetivo, o que vai ser projetado. O web design é a técnica que vai ser utilizada para fazer esse projeto. E para que nós temos que estar preparados? Vocês, futuros profissionais de construção e desenvolvimento para a web, têm que estar preparados para navegadores desconhecidos. Hoje nós temos vários navegadores que nós reconhecemos desde. Por exemplo, o Chrome, o Internet Explorer. Nós temos o Edge agora, que é da Microsoft. Nós temos o Firefox. Algum tempo atrás, tinha um predomínio do Internet Explorer, por causa da instalação do sistema operacional Windows. E no decorrer do tempo, nós temos hoje uma variedade de navegadores que são utilizados para este fim, ou seja, para acessar páginas do web. Agora, é óbvio, gente, mesmo com, nós vamos comentar mais lá para frente, nós temos hoje uma organização que padroniza os elementos na web, chamado de W3C. Hoje facilita muito. Há algum tempo, no passado, tu tinha as páginas que só eram mais, só poderem ser visualizadas pelo Internet Explorer, ou pelo, na época, tu tinha um outro navegador que é o Netscape, que é um ancestral do Firefox. Então, cada um acabava tendo os seus elementos que acabavam se diferenciando de outros. Então, tu construiu uma página web para um determinado elemento, e ele não se encaixava corretamente em outros elementos. Atualmente, a gente não corre esse risco. Então, a gente tem, hoje, uma facilidade na escolha do nosso navegador. Mas vocês podem ter navegadores que são desconhecidos, novos, e a página de vocês, de o que vocês vão construir, é até que está aderente a esses novos navegadores. Plataformas desconhecidas. Hoje, nós temos Windows, uma plataforma Linux, tu tens a plataforma do Mac, mas podem surgir outras plataformas durante esse período, e que podem também interferir, por exemplo, na visualização dos navegadores, e a gente tem que estar preparado também para isso. Também as preferências dos usuários. os usuários, eles vão avançando nas preferências. Hoje, a gente diz que tem uma propriedade emergente, hoje, das aplicações web, e também dentro do desenvolvimento web, que é a usabilidade. Então, hoje, o usuário não quer aprender, ele não quer aprender para usar um software. ele quer que o software, ou a ferramenta, já seja passível de ser utilizada, e que seja muito fácil também de ser utilizada. Um exemplo clássico disso é o Facebook, que ninguém faz curso para acessá-lo. O Facebook é muito fácil de utilização, e dentre outras ferramentas que nós temos aí. o tamanho de janela desconhecida, né? Então, as janelas hoje, nós temos vários tipos de dispositivos. Nós temos celulares, nós temos tablets, nós temos os notebooks, que têm diversos tipos de telas, né? De tamanho de tela. Eu posso projetar isso também numa televisão. Enfim. Nós temos hoje também a possibilidade de que nossa página, ela responda ao tamanho da tela que foi colocada, que foi estabelecida. E também a velocidade de conexão desconhecida, né? Na nossa região, e eu acho que pelas mensagens que eu tenho lido aqui no ambiente de desenvolvimento, no ambiente o AVA, né? Que nós estamos utilizando pra cá, pra disciplina. Alguns me relatam isso, né? Que existe uma dificuldade muito grande pra a questão da velocidade da conexão. Que às vezes, lá no seu, na sua cidade, e nós estamos num período de chuva, né? E é normal que tenha uma problemas de comunicação. Isso nós já sabemos que pode acontecer, né? e também uma página tem que ser passível de ser acessada a tanto uma velocidade ruim como uma velocidade muito boa. Alguns conselhos importantes que nós vamos trabalhar aqui, né? PUC e resolução e site responsivo, tá? Bom, os PUCs, eles são arquivos que são construídos a partir dos acessos que vocês fazem e que são construídos dentro do próprio cliente. O que é que é o cliente? A máquina de quem está acessando a página. Esses arquivos servem pra quê? Pra guardar algumas informações que facilitem o próximo acesso, por exemplo. Então, quando tu pensa na coisa mais legítima, né? Seria isso, né? Só que pode ser também usado pra coisa ilegal, por exemplo, pra guardar informações do próprio usuário. Então, por questão de segurança, por exemplo, os navegadores, a todos os navegadores desses mais conhecidos no mercado, eles acabam impedindo hoje em dia a criação e a abertura de cookies nas páginas. Então, é um recurso hoje que está extremamente desuso. resolução é exatamente a possibilidade de vocês verem em um tamanho, em um determinado tamanho, a projeção daquela página. Então, pode ter ela uma resolução de 800, 600 por 800, ou uma resolução maior, dificilmente menor, né? E aí, os sites responsivos facilitam o quê? Eles facilitam que tu possa ter aquela mesma página, como vocês estão vendo aqui, em diferentes dispositivos, sendo que, se tu diminuir o tamanho da página, tu não consegue ver conteúdo, o mesmo conteúdo, sem perder, né, a capacidade da leitura do conteúdo. Como aqui, por exemplo, nós temos a mesma página nesse sentido, para esse dispositivo, essa mesma página, ela já vai virar nesse sentido quando vai para um tablet, e para um celular, ela já tem de outro formato. continuando no conceito importante, gente, faça um planejamento antes de começar a construir a página de vocês, tá? Primeira coisa, é ter a ideia, qual é a motivação, qual é o seu público-alvo, qual é o objetivo, parem para pensar antes para fazer isso. não tentem fazer, sem fazer um planejamento, um projeto prévio. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum, e a gente vai fazendo, começa a trabalhar sem se planejar daquilo que nós vamos construir, e o custo, quando eu falo custo, não é só dinheiro, mas o tempo para consertar aquilo que não deveria ser feito de uma maneira, é muito grande, né, então trabalhe primeiro na ideia, depois disso, faça a organização do conteúdo, defina o conteúdo, faça a estruturação do material que vai ser exibido na web, perca um pouco de tempo deste planejamento, e depois você passa para a construção, né, ou seja, utilizando a utilização de ferramentas, utilizando técnicas, né, e aí sim que vocês vão construir, aí vocês pensaram na ideia, né, vocês pensaram na ideia, vou voltar para cá, pensaram na ideia, organizaram o conteúdo e fizeram a construção após isso, perfeito? Bom, gente, e quando a gente fala em estruturação de site, nós temos dois tipos essenciais, que é o fluxo sequencial bem definido e o fluxo sequencial flexível, bem definido, gente, é quando está amarrado exatamente qual vai ser a próxima página e se eu quiser voltar, qual será a página de retorno, não há uma flexibilidade para que, por exemplo, da página 3 eu vá para essa página bem aqui, ou da página 5 eu volte para a página 2, então o fluxo está bem definido, está bem organizado nesse formato aqui, o fluxo sequencial flexível é aquele que de um local você pode ir para qualquer outro e voltar também para o local original, né, esse é o fluxo sequencial flexível, perfeito? Normalmente, nossos sites são construídos utilizando esse fluxo sequencial flexível, layout, gente, é extremamente importante, eu estou colocando aqui também layout assim, layout, porque já está no dicionário assim em português, Então, não precisa você escrever só assim, aqui também está certo, né, hoje, por exemplo, você tem que se preocupar com a usabilidade, ou seja, facilidade de uso de algo, tem que favorecer o uso daquela página, a questão da navegabilidade, ou seja, estruturação que está relacionada à capacidade de navegação, a possibilidade de alguém sair de um ponto e chegar a outro e a partir disso ele conseguir fazer a sua navegação, tá, acessibilidade, permitir que os portadores de necessidade especial utilizem recursos, gente, hoje, quase todos os serviços estão para a web, principalmente em serviços públicos, como é que eu vou deixar de fora esse público-alvo que pode se representar uma parcela pequena, mas é uma parcela que ela não pode estar de fora da utilização desse recurso tecnológico, então, os meus sites, né, eles devem ser projetados para que sejam acessíveis, ou seja, permitir que os portadores de necessidade especial utilizem, né, e a legibilidade, ou seja, tem que ter a facilidade da leitura de alguma coisa, ou seja, o site tem que ser legível, tem que ter uma, tem que ter a capacidade de se ler tudo o que está naquele site, né, anatomia do site, gente, aí eu fiz aqui um desenho muito legal para você, aliás, o que é que eu fiz? Está no material de vocês, vocês podem acompanhar lá também, mas a gente, normalmente a estrutura do site é desse formato aqui, nesse item 1 aí, normalmente nós colocamos o logotipo, tá, nessa parte 2, normalmente nós colocamos o bando em padrão, área de busca, anúncios externos, né, elas ficam normalmente nessas áreas aí, e o menu administrativo ficaria nesse item 3, porque no item 4, por exemplo, nós colocamos o menu de navegação, após esses bando, padrão, área de busca, anúncios externos, nós colocamos uma área de destaque, e aí vem o conteúdo, após isso, normalmente do lado nós colocamos alguns anúncios, né, e por fim o rodapé, perfeito? isso aí, gente, é um croquis de uma estrutura, uma anatomia vencedora, mas óbvio que vocês podem ter a própria anatomia do site de vocês, mas é sempre importante aprender com aquilo que está fazendo sucesso, vocês não vão fazer algo que depois não vai vingar, por exemplo, tá, bom gente, nós finalizamos agora a aula 2, tá, então procurem fazer os exercícios, materiais que estão disponíveis, e nós nos encontramos na próxima aula, até mais gente!